Eu tô rindo mas é desespero, tô mais perdido que cego em tiroteio rodando a cidade O medo de voltar pra casa, olha que fase, no passageiro umas garrafas e a saudade Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma, madrugada com vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio, parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido Falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido Falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma, madrugada com vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio, parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido Falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido Falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido Falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Deixa as cachaça pra nós Arrocha, bebê Só leva o carro e deixa as bebidas A contra-cachaça pra nós As bella irmãs A contra-cachaça pra nós Obrigado.